E aí galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Faction Sombrio E já começa como? Dropando entretenimento pra todo mundo aqui no Spawn Tem tesoura, tem raio-mestre, tem lançador, não, trolei Você é zoeiro mesmo, hein cara? Trolei bonito, olha só que lindo esses lançadores Esses itens aqui não valem absolutamente nada Eu peguei a ideia de uns carinha lá nos comentários O cara aqui deve estar todo felizão, eba, peguei uma caixa Vai ver, é uma abóbora Ai que maldade cara, isso não se faz Vamos dropar aqui tudo numa vez logo, porque isso aqui é muita mancada Tipo, na moral, hoje eu tô com 6 mil de cash Porque o último vídeo, né, vocês estão ligados, não gastei Eu não tava legal, mas agora eu já tô melhorzinho E, opa, quem que tá aqui na frente? Canal Master King Ah não Só de olhar esse nick eu já vejo que vai dar bosta Tá, mas vamos abrir entretenimento aqui Tipo, eu não tô 100% melhor ainda, mas eu já tô melhorando Aqui temos 5 caixas sombrias, só que eu fiquei com dó dos carinha Vou comprar algumas aqui Só que essas aqui são de verdade Aí já pensou, eu dropo ali e o cara vai falar Ah não, nem vou pegar, isso aí é um ender chest E daí ele vê no vídeo que é verdade Vou dropar até uma de beacon aqui, ó Presentinho pra eles Antes eu tinha pego abóbora, ender chest e baú normal Só que é claro que eu não ia pegar sinalizador, né Porque cada sinalizador tá custando 2 milhões Então sem chance Agora eu vou abrir as minhas 3 caixinhas que sobraram Não, 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 não Bora do lado, sinalizador Ah, véi, cápsula de voo Toma aqui, ó, presente pra vocês Esse aqui não é uma pérola, tá É uma cápsula de voo de verdade Nossa, se viesse um beacon eu ia ficar muito feliz Mas na segunda caixa veio uma bota P5 E na última veio um arco Ah, quer saber? Fica tudo aí pra vocês Eu já tô com bastante armadura também Bastante pra mim no caso, né Eu tenho 4 full Sendo que um tá sem quebrável ainda Mas é do meu corpo Pra mim já tá suficiente Mas já tem gente aqui no servidor com mais de um baú duplo Eu também peguei e dei uma organizada nos meus barra baú Agora tá tudo certinho, bonitinho Aqui são os itens especiais Inclusive tem mais caixa aqui Essas caixas são de kit semanal que eu ganhei de escrito É tipo uma troca, né Eu dou presente pros caras aqui Eles dão presente pra mim aqui É um amor total Toma mais caixa pra vocês Toma um salve Toma um ender chest aqui E o que foi que eu ganhei? Outro arco Tá me trolando, cara Hoje não é meu dia de sorte, né Moral Olha, parou do lado do sinalizador Outra vez Eu tinha 4 lançador Agora eu tô com 12 Sendo que eu já tenho quase um pack do lançador que o slime dropa Ou seja, deu muito ruim Agora veio 2 bolas de fogo E essas outras caixas que tomam pra vocês Eu vou guardar aqui as bolas de fogo Olha só, tô bem armado Cheio do super creeper, bola de fogo Creeper normal e raio-més Que eu tô deixando aqui no e-chest E tipo assim Eu ganhei bastante creeper De um novo membro da facção Que foi Ele não tá online Mas é esse youtuber aqui O TwisterCraft Ele deu alguns de slime pra entrar Deu esse spawner aqui de esqueleto negão E também me deu alguns creeper Agora vamos fazer um teste com ele, né Pra ver se ele é bom o suficiente Pra continuar na fec E a base vocês podem perceber que tá diferente Os caras tiraram todas as lâmpadas Pra tentar fazer esse spawner funcionar Só que não tá nada bonito E tipo, olha essa mob trap Existe bagulho mais improvisado que isso? Não Sério, tá muito ruim de farmar isso aqui Tá muito feio Então vamos fazer assim Depois que a base sair de ataque Vou fazer uma farm pública ali fora pra galera E agora mostrando a farm de slime Ela tá bem boa Olha só, tá dando quase dois packs de bolinha Por slime que morre E vai nascendo um atrás do outro Bem rapidinho Já tá quase lotando meu inventário Aí, beleza Eu vim aqui na VIP e vendi E já vou aproveitar pra comprar mais dois Só temos um problema A Zendstone tá ali atrás E eu não consigo chegar até lá Porque a base tá em ataque Então vamos ter que fazer aqui Aquela gambiarra por baixo Pela Bedrock Aqui achei a Zendstone Agora eu tiro duas Zendstone Tá com o spawner ali Pronto Só tampar aqui de novo e já era Tá aumentando aqui a farm Não sei exatamente quantos tem Porque eu fiquei um tempo aqui sem jogar Aí, agora já saiu de ataque Eu consigo tirar aqui Fora da base deu uma progredida Agora tem uma cara de patinho Aqui esse outro lado já foi cavado mais uma chunk Desse aqui foi só começado Ainda tem que cavar tudo E eu tô pensando em fazer a farm pública Não sei se ali em cima Se eu vou pra lá, ó Se eu vou pra lá, ó O importante é que pra onde eu for vai dar errado Now the world don't move To the beat of just one drone What might be right for you Say now A little less conversation A little more action and peace All this aggravation ain't satisfaction in me Aí, terminei Acho que assim tá bem protegido Tem duas camadas de cada lado Tá perto do FF Pra dificultar os caras a fazer canhão Eu só não posso botar mais bloco Porque senão não vai nascer absolutamente nada O spawner tem um raio de alcance de quatro blocos Então aqui sobra dois Aqui sobra dois E já nasceu o primeiro bichão aqui Vou deixar aqui os carinha farmando Só não vou divulgar no global ainda Porque eles estavam pedindo pra deixar eles farmar sozinho E se eu divulgar vai vir tanto nego aqui Que vai virar a maior loucura É verdade Agora aquele super mega corte Porque como eu já disse Eu ainda não tô a 100% Então se eu ficar muito tempo aqui no PC Começa a dar dor de cabeça É mentira Mas já fui ali Descansei Pá Tem um cara aqui fora Tomara que ele não me mate Porque eu tô pelado Aqui vocês podem ver Que a gente começou a dar uma alisada O claim também aumentou Eu botei mais uns aqui na diagonal Porque a gente tem mais poder Outra coisa que a gente fez Foi uma invasão Tava claimado ali Mas a gente não foi invadir uma base E sim um cofre Então se liga aí no vídeo Tava claimado ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.